Olá, tudo bem? Se você parou aqui nesse vídeo é porque está buscando mais informações referentes a essa casa de apostas que está aqui no título do vídeo. Então fica comigo até o final que eu tenho muitas informações para te passar como for, como tem sido a minha experiência e alguns alertas também. Já de início te informo que para você adquirir essa plataforma original, ela está aqui nesse link aqui embaixo na descrição do vídeo e é fixado no primeiro comentário. Te passo isso porque devido ao sucesso dela, é uma plataforma nova, então tem muita gente procurando, estão se aproveitando e colocando aí sites fraudulentos pela internet, então cuide para não clicar em qualquer link, então muito cuidado porque muita link fraudado aí você perde seus dados, perde seus dados do cardão, perde seu dinheiro e não recebe nenhum tipo de plataforma, tá? Então, como eu conheci essa plataforma, ela funciona, paga mesmo, é uma empresa séria? Sim, gente, eu conheci ela através de um amigo. Depois de muito quebrar minha cara com plataformas anteriores, algumas pagaram certinho, outras não, tem dinheiro até hoje pendurado em algumas plataformas, mas esse meu amigo me orientou, me informou que essa era uma plataforma séria mesmo e eu resolvi testar. Então faz um mês que eu iniciei meu cadastro, fiz meu cadastro certinho, coloquei ali um valor inicial de R$25,00 e comecei a realizar as minhas apostas. Na primeira semana que eu comecei já, então, praticar, eu já consegui ganhar ali R$1.000,00, tá? E o saque foi o que mais me surpreendeu, que em questão de dois, três dias eu consegui fazer um PIX na minha conta. Então, para mim, que tinha uma experiência passada, né, ruim, né, com outras plataformas, realmente isso me deixou muito feliz e confiante, né, motivada de continuar fazendo as minhas apostas, que é uma empresa séria, que paga certinho, não tem uma burocracia, não dá erro ali na hora de eu tô... Na outra plataforma que eu trabalhava, que eu fazia as apostas, ah, tinha que abrir suporte, ah, abria chamado e ninguém respondia, né. Uma vez eu tive ali um probleminha de acesso, nada em relação com o dinheiro e já me responderam em questão de uma hora, já tinha resposta. Então, é uma empresa séria, sim, o suporte é bom, paga certinho. Então, se você tem alguma dúvida, se realmente vale a pena ou não, eu super indico, eu acredito que se você já tem alguma experiência também, você vai ver, você vai sentir já a diferença, né, a partir do momento do cadastro já. Logo quando eu realizei o cadastro na plataforma, é tudo muito auto-explicativo, põe os seus dados pessoais, cadastra sua conta, né, o seu PIX. Então, a primeira semana ali, após alguns dias de ganho, você já pode, então, realizar o saque. Então, vai direto para a sua conta via PIX, é muito tranquilo mesmo. E se você também é inexperiente, é novo e quer conhecer ela também, é uma oportunidade. Mas lembrando mais uma vez, né, que o site oficial, para você ter acesso a essa plataforma, essa casa de apostas, está aqui abaixo na descrição do vídeo. Certo, gente? Eu espero, então, ter te ajudado aí com mais informações. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem aqui abaixo, que eu vou fazer o possível, então, para estar te respondendo. Até mais! Tchau, gente!